Salve gente, começando mais um vídeo, estamos aqui somente com lanterna de cabeça fazendo essa investigação para vocês, Sandro Silva, bora para mais uma investigação aqui cabulosa do caça sobrenatural, hoje eu vim sozinho na casa do coronel, bora gente, aqui já teve aparição, já teve manifestações, o local é bem pesado e eu voltei sozinho a fazer esse vídeo, bora lá para a gravação, estamos gravando aí sozinho o vídeo, estou só com a lanterna na cabeça e a gente veio gravar um local bem cabuloso aqui para vocês, espero que vocês curtam essa investigação, e essa casa aqui é uma das casas mais assombradas que eu já gravei gente, aqui é tenso essa casinha gente, é muito tenso, então vamos tentar fazer um vídeo aqui para vocês, eu estou até, estou com a lanterna na cabeça gente, tá bom, mesmo assim dá para a gente observar aqui, essa casa, que é uma das casas mais cabulosas que eu já gravei, ó, está aberta aqui a parte, a parte de trás, né, e é muito antiga essa casa, ela pertencia a um coronel, e ele era uma pessoa muito ruim, muito malvada, e dizem que depois que ele acabou falecendo, esse local ficou muito assombrado, tem que dar uma olhadinha no mato aqui gente, porque é muito perigoso ter cobra, certo? Olha só gente, olha que, que casa, que casa assustadora hein, eu já estou escutando uns barulhos lá dentro hein, a gente repara que tem também aqui ó, tem um outro palhãozinho ali ó, estão vendo? Então é, é muito cabuloso hein gente, salve licença, vim aqui com o maior respeito, vou olhar aqui pro chão né gente, porque hoje eu acabei vindo de calção aí, vim bem desprevenido, vou tomar um certo cuidado, vamos ver aqui ó, vamos ver se tem energia, eu vou arrumar o K3 aqui, tô sozinho hein galera, hoje é brabo o negócio hein, vim sozinho no local desse aqui, vim com um pedestalzinho menor né também, então hoje, é, tô com um pedestal de mão menor, e a lanterna é na cabeça, é a única iluminação que eu tenho, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver o K3, vai amado, olha aí o K3 já disparando, o que que a gente vai dizer né gente, tá no último, que eu vou segurar bem na ponta o K3 ó, salve licença, se você tiver aqui precisando de ajuda coronel, eu voltei mais uma vez para poder te ajudar, meu aparelho, meu aparelho já captou que você tá aqui? E aí galera, o aparelho captou bastante ali, e eu tô, ó, cara, escutei alguma coisa andando aqui em volta, juro pra vocês que escutei passos aqui ó, ó, barulho, parecia que tinha alguém andando aqui gente, caraca mano, vim sozinho no lugar desse aqui, cabuloso hein galera, agora tem que ter a coragem para nós entrar aqui dentro dessa casa, essa porta não tava assim da última vez, arrebentada, que estranho cara, cara, esquisito, como se alguém tivesse, aqui no local, por caralho, meu Deus do céu, cara, o que que foi aquilo gente, meu Deus do céu cara, apareceu, apareceu um, meu Deus cara, como se tivesse um homem lá dentro, meu Deus do céu cara, ai, meu Deus do céu, vai me dar um treco cara, nossa galera, meu Deus do céu, aquilo foi um fantasma, eu tô ficando louco cara, eu tô vendo coisas, não pode velho, não pode ter aparecido esse negócio aqui, meu Deus, apareceu lá dentro, caraca mano, caraca mano, meu Deus, cara, não pode ser, o que que foi aquilo que apareceu, nossa gente, como que eu vou entrar lá dentro, ele apareceu bem ali ó, ele tava bem ali ó, apareceu ele de chapéu cara, é o coronel que tá aqui, ah, ah, meu Deus do céu, mas eu não vou entrar ainda mais nem a pau, sério gente, na boa, eu vi ele nítido, nítido ali, cara, não pode ser, é coisa de louco isso, será que eu tô vendo coisa, meu Deus do céu, eu vou dar a volta por aqui gente, vou tentar vir lá pela janela, sério, a cara não pode, pode ser gente, meu Deus do céu, cara, ele apareceu, e foi mais ou menos aqui gente, ó, barulho no mato, cara, eu vou ligar um aparelho, olha a cara, o aparelho tá estourando gente, no último, ei, tem alguém aí? Nossa, ele apareceu bem aqui ó, olha o aparelho, o aparelho tá estourando gente, Não tem nada, gente Não tem nada Meu Deus, eu consegui ver ele Tava de chapéu, cara Ah, mano Como que eu vou entrar num lugar desse? Como? Desse jeito Não tem nada Ele apareceu De cara já aqui dentro Olha o parede Meu Deus do céu Ou se alguém estivesse Aqui no local Por caramba Meu Deus do céu Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Cara, isso é incrível, meu Deus do céu, ele apareceu já de cara, de cara gente, a porta está fechada. Olha o barulho ali, nossa galera, olha eu vou dizer para vocês cara, que loucura isso, ele apareceu já no começo do vídeo, não tinha essa escada antes, sobe lá no sótão. Nossa, nítido apareceu ele de chapéu, eu vou ter que entrar por lá mesmo, a porta aqui está fechada cara, meu Deus do céu. Cara, como que eu vou entrar lá dentro, pelo lado que eu vi o fantasma, meu Deus que loucura. Eu não sei, eu não sei se eu vou continuar a sério, eu estou cagando em medo. Meu Deus do céu, que loucura minha. Que tal, se o homem está lá. Cara do céu. Olha, estava bem aqui ó. E ele apareceu ali assim, tipo... Como... Ele apareceu com o rosto assim, ali. Escapou minha lanterna aqui da cabeça. Cara, eu vou na mão mesmo. Ai, 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 ai. Deus dá-me forças. Ei! Cara, eu vou ter que entrar aí dentro. Tá ruim subir aqui, gente. Meu Deus do céu. Cara, vocês escutaram isso? Foi audível. Fez um som muito estranho. Ei, tem alguém aí? Se for uma pessoa que está aqui dentro, eu estou gravando. O quê. Então, eu estou gravando. Nossa Que adrenalina, gente Cara, ele apareceu bem aqui, ó Meu Deus, eu tô todo arrepiado, gente Vocês não tem ideia Eu tô todo arrepiado, cara Vou tentar mostrar pra vocês, ó Eu tô arrepiado, cara Ele apareceu bem aqui, ó Bem na reta aqui, ó Da porta Ele tava aqui, ó Olhando pra mim Meu Deus Nossa, tá me dando um Mal estar de tá sozinho aqui, gente Coronel, vou se comunicar com você Aqui dentro Já que você apareceu pra mim aqui Vamos fazer uma comunicação Eu converso com você Através do Spirit Box Gente, eu vou ter que arrumar Meu Spirit Box Eu tô segurando na mão E tô com a lanterna aqui Não vai dar certo Eu vou ter que colocar a lanterna na cabeça Só vou dar uma pausa aqui Pronto, galera Já arrumei aqui na cabeça A lanterna E eu vou ligar um Spirit Box Aqui Ô, seu coronel Por que que você apareceu Aqui pra mim Dentro da casa Olha aí, ó O que que eu falei, gente Pelo amor Ó Tá instalando o sualho Cara, como se estivesse andando de bota Saia da casa Saia da casa Meu Deus do céu Onde tá muito zangado Já mudou a saída da casa, cara Ô, seu coronel Eu não tô aqui pra fazer mal pra você Muito menos Pra brincar O senhor que apareceu Aqui pra mim Fui eu, gente Acabou de falar Que fui eu Por que que o senhor não sai dessa casa mais Nossa, odeio os vivos, cara Como que você odeia os vivos? Então, quem é você? Eu sou do mal Nossa senhora Eu sou do mal, cara Ó Gente Escutaram ali Mexer naquele banco Tô todo arrepiado, galera Se você é do mal Você não quer, então Se eu fazer uma oração aqui pra você Você aceita? Não faz isso Não faz isso Ele falou Por que? Por que que eu não posso fazer isso? E se eu quiser rezar Tem mais espíritos aqui nessa casa Cara, tá mexendo as coisas Tá fazendo barulho Cara, tá mexendo as coisas Cara, vai vir na porta Nossa senhora do céu Cara Escutaram isso, cara Meu Deus Escutaram isso, cara Ele falou nas minhas costas, gente Cara do céu Nossa Tá mexendo as minhas costas Então eles estão Nossa, cara Cara do céu Cara, vai matar as minhas costas Cara O coronel que tá aqui, cara Meu Deus do céu, cara Tô todo arrepiado Alguma coisa me encostou e fez Vocês ouviram o que ele falou, cara? Cara, ele falou Pelo amor de Deus, cara Cara do céu Esse coronel, ele já é um algo diabólico, gente Já é um ser diabólico Não é Ele não é um espírito qualquer, cara Meu Deus Ele matou ele Ele me encostou, cara Nas costas, cara E fez uma voz fora do Spirit Box, cara Meu Deus do céu O que que foi isso? Galera, olha Cara, tá arrastando muita casa Não dá, gente Não dá Você é louco, mano Você tá doido, cara Ai Nossa Senhora do céu Cara, escutaram isso, cara Meu Deus do céu Escutaram isso, cara Não dá Falando nas minhas costas, gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto